Música Oi gente, tudo bom? Música Vou mostrar pra vocês aqui o que tá acontecendo, tá? E vou perguntar pra todo mundo O que vocês acham que é? Você é menino ou você é menino? Essa é a questão As meninas... Ah menino O que vocês acham que é? Menino ou menina? Vai ser menino Menino? Vai ser menino E você, Fê? Você acha que é o que? Menino? Vamos lá perguntar por vocês Deixa eu te fazer uma pergunta Você acha que é menino ou menina? Eu acho que vai ser menino E você, Larissa? Você acha que vai ser o que? Segura aí, Luca! Menina? Menino! Menino? Todo mundo acham que é menino Eu acho que é menino Menino? Eu tô meio pequeno, Leo Calma! Oi! Você acha que vai ser menino ou menina? Você acha que vai ser menino ou menina? Eu acho que vai ser menina Menina? É Eu não quero ver não Vocês aqui Você acha que vai ser menino ou menina? Hã? Você acha que vai ser menino ou menina? Menino Menino Menino? Você acha que vai ser menino ou menina? Você acha que vai ser menino ou menina? De quem? Seu? Não, dá frango Menina? Menina? É Eu acho que menino tá ganhando por enquanto Você? Você acha que é menino ou menina? Menina Menina? Eu sei Eu também acho Menina Cê acha que vai ser menino ou menina? Fala, Gê Menina Eu acho que vai ser menino Menino E você? Menina E você? Menina Menina Menina? Corte a pecada do coração Eu canota nada É Menina ou menina? Claudir Fala! Menino ou menina? Menino! 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 E você? Você acha que vai ser menino ou menina? Menina! Menina tá ganhando? Eu acho que agora a menina tá ganhando. Já perguntei pra eles aqui, porque tem mais gente por aqui. Não, por favor, tá dormindo. Eu não tava por um cara na frente. Ai, gente, não repara que toda hora ficou me olhando aqui e acaba ficando esquisito. Vai mesmo! Sandra, você acha que vai ser menino ou menina? Vai ser menino ou menina? Que isso! Ah, as meninas tá ganhando. Ó, tô com o pilhão de jogo. Tô jogando bolinha, diz eles que sabem jogar. Peraí, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Você acha que vai ser menino ou menina? Eu acho que vai ser menino. Menina? Tá certo. Você acha que vai ser menino ou menina? Vai ser menino. Agora? Isso, esse menino tá ganhando, viu? E você, papai? Você acha que vai ser menino ou menina? Vai ser minha filha. Você é uma menina. Uma menina? Uma menina, meu filho. Meu filho, eu tenho certeza que é uma menina. Porque ele tá confiante, viu? Te amo, filha. Papai já ama. E você? Acho que vai ser menino ou menina? Menina. Menina. Você, acho que vai ser menino? Com certeza vai ser gêmeos, porque esse menino tem um dom. Que isso? Com certeza. A barriguinha daquele tamanho? Fundamental. Me paraben. Falta vocês, Jun. Ok. Você acha que vai ser menino ou menina? Ele já sabe, ele não pode. É menina. Menina? Eu acho que é menina. Ah, mentira, ele já sabe o que é isso. Eu não sei não, cara. Ele não sabe, não. É o que, Júnior? Fala logo, cara. É os dois, ou é menina ou é menina? Ai, gente, e não reparem a minha voz, tá? Porque tô rouca. Minha voz já é de homem ainda, rouca. É, já acabou, pô. Não, acho que eu vou acessar mais gente aí. Você, Hamilton, você acha que é menino ou menina? O que é isso? Filho da fraca. É menina. Menina? Menina. E você? É menina. Menina? Menina? Se não for menina, eu vi o meu cabelo. Que isso? Vamos lá ver. Também acho. Michelle. Você, Michelle? Menina ou menino? Ah, menina. Hum, o que essa menina tá ganhando? Você, Bruno? Menina ou menina? Menina. A Hamilton disse que se for menina, ele vai até pintar o cabelo, porque ele diz que é mulher. O Hamilton. E você, Mãezinha? E aí, galera? Tudo beleza? Apareci agora neste momento. Estamos aqui para ativar as coisas para saber se é menino ou menina. Eu acho que é um menino. Menino? Menino? Menino. Bom dia. Gente, o instinto de mãe diz... Não me diz nada. A minha filha, quando eu acabei de fazer ela, eu falei, é uma menina, é uma menina. Não me diz nada, porque às vezes eu sinto que é menino aí e eu sinto muito com a menina. É uma ser menina. Eu sinto muito com a menina. É uma ser menina. Eu sinto muito com a menina. Não sei se é porque eu fico olhando, mas as pessoas falam, ah, é menina, é menina, e eu fico assim, descida, sabe? Mas eu não sei, não sei, não sei. Que vinha, tá lutando com saúde, tá ótimo. Vamos ver, Tia. Acho que vai ser menino ou menino? Mas vou falar pra vocês, porque eu já sei, só no momento certo, tá? Então eu espero que eu venha. Ah, meus braços. Isso é que tá doido. Ô, tá Juliana, você não falou? Eu já sei que quer esse menino. E daí? Você que fingir, então, pelo menos. Não, não vou falar nada, não vou falar nada. Que isso? Não, não vou falar nada, não vou falar nada. Não, 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 não vou falar nada. A CIDADE NO BRASIL 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 Nossa, França! Parabéns ao Chacau! Ai, é feliz! É feliz! Maravilha! É feliz! É feliz! É feliz! Não, não, não era o Chacau! Eu tava estupendo, viu? Eu senti eu que tava mais. Ela tava mais que ficou, né? É. Eu senti. Olha que passou o final. Tia. Tá, tá, tá. A vó, a vó, velutinha, a vó, ela viu de costa, a vó, ela viu de costa, a vó, na vó, na vó, de costa. Aí é o meu pai, meu pai! Quando eu fui a Tainá, ele olhou pra mim e falou Aí, cadê a Tainá? Cadê a Tainá? Mais uma menina pra se preocupar, hein? É! Eu falei pra vocês! Eu falei pra vocês... Eu falei pra eles que tinham que ir em seu corpo É uma menina... Eu falei pra vocês... Eu falei pra lá porque a Anne estava pra lá A Anne estava pra lá, a Caroline estava pra lá Eu venho porque quem é que sabe ficar pra lá? Quem é que tem que ficar pra lá? Vai ficar pra lá E aí